Boa noite, galera do meu canal no YouTube. Gente, eu quero falar pra vocês que eu não tô causando com ninguém. Meu pai, esses últimos dias, ele sofreu um AVC, ele sofreu um derrame. Eu não sei como ele está. Minha irmã, a Vanessa, não está na minha casa. Eu estou sozinha em casa. E, gente, eu tô na depressão, eu tô depressiva. Eu estava agora há pouco chorando no chão, triste. Porque tantos problemas na minha vida, que eu nunca... Às vezes eu sorri com uma coisa, fico alegre, fico triste, porque eu tô sozinha em casa. Eu não tenho com quem conversar e eu vou me desabafar com vocês, que são meus amigos no YouTube. Eu sei que alguns fazem mal, entendeu? Mas vocês vão me entender esse vídeo aqui, entendeu? E, gente, eu pensei em desistir do meu canal no YouTube por causa de preocupações, muitas coisas. Muitas pessoas que não gostam de mim. Muitas pessoas que... Olha, quando eu fiz esse canal, não tinha isso, entendeu? Não tinha haters, não tinha isso. Porque o canal foi feito em 2015 e não tinha isso. Depois que eu fui ter mil inscritos, que eu cresci, as pessoas continuam fazendo maldade. Mesmo assim, não tendo ligança por mim. Porque, olha, gente, tem hora que dá vontade de se cortar. Tem hora que dá vontade de se cortar. Eu tô sozinha na minha casa, mas o diabo, ele atiça toda hora a minha vida, fica falando com a minha vida. E eu peço ao meu Senhor Deus que me guarde, me proteja com as suas vestes, com a sua luz e com os anjos da guarda. Porque, olha, pra mim é complicado. Eu sou um jovem que tem 25 anos de idade. Pra mim, eu não tenho nada a perder, sabe, gente? E se um dia... Que Deus me livre de falar isso, né? De se acontecer algo comigo e eu não aparecer mais no YouTube, pode ficar tranquilo, tá bom? Que tem outra pessoa que possa cuidar do canal por mim. Entendeu, gente? Então, eu tô meio depressivo, porque, olha, faz um dia que eu não como. No almoço, eu esmagreci. E, gente, eu não quero brigar com ninguém. E dizer, gente, que ninguém é obrigado a estar indo em canal de ninguém. Vai, se quiser. Eu vou, se eu quiser, deixar comentário no seu vídeo. Agora, o que adianta você me forçar pra ir lá no seu canal? O que adianta? Não adianta nada. E, olha, gente, hoje de manhã cedo, tinha duas amigas que chama Fran e uma outra que não sei o quem, entendeu? Então, eu tirei do meu canal, porque eu não gosto de pessoas que queiram atrapalhar meu vídeo. Então, essa tal de Fran falou que não pode fazer divulgação de canal, sendo que ela tava divulgando os outros canais. Toda hora tava tendo só a ajuda dela e da outra, colocando o link. A mesma coisa de divulgação. Elas tava divulgando. Eu peguei e falei, vai pro inferno. Porque, olha, eu não gosto de pessoas falsas, gente. Eu não gosto. Nunca gostei. Eu nunca gostei. E, olha, eu tô sofrendo, gente. Minha mãe tá entre as lagoas. Eu não sei se ela tá bem. Eu não tenho notícia. Meus primos, eu falo com eles, mas eles não respondem se tá bem ou não. Eu não tenho notícia. E eu falo pra vocês, que são os meus amigos, por favor, por favor, parem de fazer isso com o meu canal. Pelo amor de Deus. Deixem meu canal em paz. Deixem, por favor. Deixem em paz o meu canal. Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Por favor, deixem em paz o meu canal. Deixem em paz. Não se pode. Deixem em paz. Deixem em paz. Deixem em paz. Deixem em paz. Obrigado.